A mostra de trajes de candidatas a vários concursos da Rainha de Festa do Peão confeccionados pelo estilista Marcelo Hortali revelam a reverência ao papel feminino nesses eventos. Os trajes e a própria estética desse tipo de concurso passaram a ser criados pelo estilista Marcelo Hortali a partir de 1982 para o concurso da Festa de Barretos. Eu participo do concurso da Rainha oficialmente desde 1982 juntamente com o Fernando Mone que sempre trabalhei com ele como diretor social e a gente sempre fez um conjunto entre nós dois assim, nós combinamos muito bem. Além disso, esse ano o retorno do concurso mesmo os cinco anos não tendo eu vesti as rainhas escolhidas durante a Festa do Peão de Boiadeiro. Quando o Fernando me procurou para me dar uma novidade que iria retornar ao concurso que o Bodinho tinha comentado que gostaria muito de fazer eu falei, nossa, todas as cidades que eu trabalho no Brasil todo realmente fazem o concurso, que bom esse retorno. Por conta do trabalho para esses concursos da Festa de Barretos Marcelo Hortali passou a criar os trajes para os concursos de beleza dos principais eventos country do país. Anexadas à exposição de parte do acervo de Marcelo Hortali no North Shopping Barretos estão as fotos das garotas que participam da retomada do concurso Rainha da Festa do Peão de Barretos depois de cinco anos de ausência. A disputa acontecerá nesse sábado 19 de maio às 20h na Praça de Alimentação do North Shopping Barretos. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. As meninas estão ensaiando desde sábado. Está excelente, o nível muito bom. E logo depois nós teremos também um show com o Rob e o Thiago. Eu acho que vai ser o grande marco esse ano a volta do concurso da Rainha da Festa do Peão. As candidatas são criados por Marcelo Hortali que lança sua nova coleção durante o concurso. Roupas inéditas e vai ser realmente um espetáculo, um luxo mesmo. Cada candidata escolheu sua roupa, nós provamos, deu tudo muito certo e eu acredito que o concurso vai ser nota mil. Roupas inéditas e vai ser nota mil.